Música Uma exposição dos estudos decorativos para o Teatro Municipal fazem parte da coleção do Museu Nacional de Belas Artes aqui no Rio de Janeiro. O coordenador técnico do Museu, Pedro Chechel, vai explicar pra gente por que esses dois prédios vizinhos, separados apenas pela Vida Rio Branco, então a Vida Central, fazem esse primeiro projeto conjunto. A oportunidade do 80º aniversário do Teatro Municipal sugeriu ao Museu de Belas Artes uma maneira de homenagear o teatro, a exposição de trabalhos, de estudos preparatórios, decorativos que nós possuímos, de alguns artistas brasileiros que participaram, que colaboraram na decoração do Teatro Municipal e que nós possuímos os originais dos estudos, realizar essa exposição. Quer dizer, seria uma maneira de, ao mesmo tempo que homenagearíamos o Teatro Municipal, faríamos a divulgação para o público, para o grande público, desse acervo, que é um acervo precioso e pouco conhecido. Ele é pouco conhecido por quê? Porque rarissimamente foi mostrado, foi exibido. E por que vocês exibem pouco? Bom, ele já foi exibido, alguns anos atrás, alguns desses trabalhos que estariam sendo exibidos a partir do dia 27, eles já foram exibidos em exposições... Por exemplo, no caso do Rodolfo Amoedo, que nós possuímos 44 estudos preparatórios, eles já foram exibidos em exposições específicas do Rodolfo Amoedo. Em exposições do Rodolfo Bernardelli, que possui estudos para a decoração externa do Teatro Municipal, já foram exibidos em exposições do Rodolfo Bernardelli. Mas, numa exposição que reúna todos eles, e numa exposição que celebre esse 80º aniversário do Teatro Municipal, assim, em uma escala como está sendo realizada agora, é a primeira vez. Por razões diversas, por razões diversas, eles não foram exibidos. Não é uma crítica, mas é um pedido, uma reclamação que a gente quer ver. Agora, do que consta, então, a exposição? Bom, a exposição, ela vai reunir, como eu já disse anteriormente, trabalhos de artistas como o Rodolfo Amoedo, como o Rodolfo Bernardelli e o Henrique Bernardelli, que pertencem à coleção do Museu Nacional de Velas Artes e que foram feitos na época da construção e, posteriormente, já quando o Teatro Municipal já funcionava. E o Visconte? O Visconte, lamentavelmente, por razões, enfim, o museu não possui nenhum trabalho do Visconte referente ao Teatro Municipal. O museu possui uma grande coleção de Visconte, do Eliseu Visconte, mas não específica do Teatro Municipal. Por tal razão, o museu aceitou, inclusive, o oferecimento da direção do Teatro Municipal e da Funarja também, de expor trabalhos do Visconte que hoje pertencem à coleção do Museu dos Teatros. Então, paralelamente à exposição de obras que pertence ao Museu de Velas Artes, nós vamos fazer também, vamos expor trabalhos do Bernardo, do Eliseu Visconte, que pertence ao Museu dos Teatros e que são belíssimos e que muito pouco conhecidos também, como o caso dos estudos para o pano de boca do Municipal, para o foie e também para o procênio, que é aquela parte superior, aquela parte que em cima, enfim, o palco do teatro. É, a boca de cena. Inclusive, são três as peças recém-restauradas na reforma do Teatro Municipal mais recente. Essas três peças... Todos os trabalhos do Visconte que pertencem ao Museu dos Teatros estão em bom estado de conservação. Assim como os daqui do museu também estão em ótimo estado de conservação. E em que horário que as pessoas podem, em público, podem viver essa exposição aqui no Museu Nacional de Belas Artes, na Avenida Rio Branco? A inauguração da exposição é sexta-feira às 18h30. A partir do sábado, a exposição estará aberta ao público. No sábado e no domingo, o horário é de 15h às 18h. É pouquinho, né? É pouco, é pouco. Mas peraí, deixa eu continuar aqui. E segunda-feira o museu está fechado para limpeza, então a visitação continua na terça-feira. Na terça-feira, de terça a sexta-feira, é das 10h30 às 17h30. Agora, do pouco aí do... Não, o que eu queria saber, a gente já conversou aqui um pouquinho antes, e dos poucos museus do mundo em que não há cobrança de ingressos, é aqui no Museu Nacional de Belas Artes. Eu queria saber por quê e se talvez uma possível cobrança possibilitasse uma maior utilização das dependências do museu. A minha opinião é igual. Quer dizer, eu também acho que no fim de semana o horário devia ser maior. Mas, brevemente, com a inauguração da Grande Galeria Nacional, que é a galeria que vai reunir o acervo de arte brasileira do século XVII até o final do século XIX, e com a posterior cobrança de ingressos, o museu vai ter possibilidades de contratação de pessoal para suprir a questão de segurança, que é muito importante no museu. A segurança é um negócio básico no museu, e o museu tem um pessoal de segurança pequeno. Mas, com a ampliação do circuito de exposição, vai ser possível essa contratação de pessoal novo, e isso vai também permitir ao museu a ampliação do horário. Possivelmente, nos sábados e domingos, vão aumentar, possivelmente, umas três horas a mais das três que o museu fica aberto. Obrigado, Tia Shell. Boa noite. Arte é investimento. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí